Fala Bando de Nerd Aqui quem fala no QT galera é o seguinte Hoje estou aqui para fazer o review da revista Warpzone galera Ela é composta de muitas notícias e lembranças boas Sobre Retro Gamer, para ser mais especifico Até os jogos que ela notícia que são os novos Só que relacionado aos velhos E logo de início vamos ver aqui a capa dele do DuckTales Já na capa aí e se já ver muito mais aqui o Chrono Trigger E é uma entrevista extraordinária Já direto na capa mostrando para vocês mais ou menos um review na capa direto Vamos abrir aqui Logo de início uma notícia muito boa para os fãs de Monster Boy e 40 Wings Após uma matéria incrível de todos os games de DuckTales galera Para quem não sabia tem um remaster aqui de 2013 galera Muito legal Sinceramente eu não sabia que tinha esse remaster aqui Não sei se muita gente jogou E o DuckTales que eles falaram aqui Ainda não chegou Nem sabe se um dia vai chegar Algumas páginas depois eu vejo uma notícia surpreendente Vamos passar algumas páginas Que poucos devem saber Servidores voltando a vida no Dreamcast galera Impressionante Surpreendente Depois falam do Oya e do Disk System Com toda a coerência e realidade sobre os produtos Eles tiram toda a conclusão direta Realidade para quem quer adquirir esses dois produtos Esses dois itens aí Consoles como vocês queiram chamar E aqui uma entrevista sensacional de um game Que eu nunca tinha jogado Mas sinceramente agora vou testar E ver esse que eles lançaram aqui em 2017 E 2018 para a PS4 Vou ver, vou dar uma PS4 e Xbox One Os dois em 2018 e 2017 PC E uma entrevista incrível galera Tem que ver como o cenário retro gamer Os fãs estão ajudando os criadores A criar novos jogos baseados no antigo jogo Beleza? Uma entrevista que li Sensacional como a comunidade estão ajudando aí Para que o passado não morra né Após muitas páginas sensacionais Falando aí de ó New Guns, Dark Souls Falando do Chrono Trigger Não podia faltar né Falando bastante história aí deles Após bastante páginas Asterix Aí vemos Uma Aqui Chegamos agora Numa parte Que é escrita pelo Malhard aí Nosso parceiro também Do canal Retro Hard O canal sensacional com coisas nostálgicas Então tá aí o texto dele na revista Sobre Alien vs Predador Que ele ama tanto Eu particularmente não gosto muito Desta série de filmes em jogos Mas aqui o texto dele Causou uma curiosidade de ir lá e testar o game E ver o que eu acho realmente né Porque a gente não pode falar antes de jogar Beleza? É um texto sensacional Ele tá fazendo um trabalho muito legal aí na Warpzone O Warpzone como redação aí É das coisas que ele gosta E ele sabe fazer muito bem E no final A parte mais interessante Da revista Eles deixaram o mais legal Pro final Que é aqui ó Aí você olha aqui Ah Desert Strike Você vai achar que é Só um Né Uma Uma história do jogo Mas não é galera Não é só Uma história do jogo não É uma história Relacionada ao jogo Porque tinha um fã De Desert Strike Que alugava essa fita E a história é contada aí Pra um 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 empresário Que tinha uma locadora Ele Contou a história Do relacionamento Entre o cliente E o Desert Strike Foi muito legal Essa história Eu não vou contar Vou deixar Vocês comprarem a revista Pra ler Mas O final da revista Foi surpreendente Eu fiquei Abismado Cara Que legal Né É Espera aí Muito Muito sucesso Pra Warp Zone Porque Tá muito bom Cara Tem bastante página Bastante conteúdo Que você não espera ter Sabe Eu não esperava É Por essa História Por esses conteúdos Legais Tá E disso tudo Tirei a conclusão Em que o Retro Gamer Só tem a crescer E pra sempre Vamos pessoal Adquirir essa Sensacional revista Do Warp Zone E aposto que Jamais Você vai se arrepender Se gostou desse vídeo Não esqueça De deixar seu like E comentário Se inscreva Para não perder Nenhuma novidade E eu vou ficando Por aqui E até mais Tirei a Katharina Obrigado.